Fala galera, firmeza, Chapacas aqui, trazer mais vídeo bom galera, mais um episódio aqui do Vida Real Então vou deixando seu like fortalecer, tá ligado? E compartilho com seus amigos, fechou? Ó, meta de 5 mil likes nesse vídeo, hein? Conto com vocês, demorou mano? Tamo junto galera Mano, é o seguinte, tá eu aqui na oficina, tá ligado? O mecânico tá ali trampando, tá fazendo o serviço dele A Kelly tá ali no escritório, o parça ali, ó, o Keljão, ele tá ali lavando os carros, tá ligado? Fazer aquela limpezinha que ele sempre faz, não fica 100%, mas ele tá aprendendo, tá ligado? E mano, é o seguinte, véi, vocês viram aí, pra quem não assistiu o vídeo anterior, eu assisto aí E que você vai ficar sabendo que o Chapinha veio pro Brasil, tá ligado? Só que a gente não sabe o motivo, tá ligado? Diz ele, diz ele que ele já terminou de fazer a faculdade dele Mas, que eu saiba, ele ia terminar só no final do ano, véi, então eu não sei E ainda também ele vem com esse esquema de 50 mil dólares que ele trouxe, então Tá um bague meio estranho Só que nisso, mano, eu acho que a mãe dele não sabe disso, que ele nem avisou a mãe dele, só avisou eu Então eu vou dar um telefonema aqui pra ela, pra poder avisar, né? Porque ele tem que saber, né? Ela é mãe, né? Mãe do Chapinha Deixa eu pegar meu celular aqui, véi Cadê? Aqui, aí Deixa eu colocar aqui, cadê? Aqui, ó, Paulo latejando, ó Tá chamando, hein? Alô Eita, fala aí, ô, Paula Tá pra dizer o que você quer Ô, Paula, você tá, pode falar um bagulho? Oi Você sabia que seu filho veio pro Brasil? Meu filho? É, seu filho, o Chapinha, caralho Ué, como assim? Ué, onde ele chegou aqui no Brasil, ele ligou aqui na oficina, falando pra eu buscar ele no aeroporto Meu Deus, mas não tô sabendo Ué, eu também não tava sabendo, foi de última hora E outra, ele falou que trouxe 50 mil dólares Que é só pra converter em reais aqui Eu não tô entendendo o que tá acontecendo, véi Não, faz o seguinte Onde ele tá? Ó, ele tá lá na minha casa Eu tô na oficina agora, mas se você quiser eu vou lá, pego ele e levo aí na sua casa pra você conversar com ele Traz esse vagabundo aqui agora, que eu vou botar o dedo no meio da cara dele Beleza, então dá uns 10 minutinhos Ah, mas antes eu vou passar no BK, que eu tô morrendo de fome, viu? Uns 10 minutinhos eu chego aí Ah Beleza? Ah, então faz um favorzinho, faz um favorzinho então, lindão O quê? Eu tô com uma amiga aqui em casa, que eu tô ensinando uns passos de dança pra ela Ah Traz um lanchinho pra gente E você quer de quê? Eu quero um Big Mac Beleza, e ela? Não, mas Big Mac não tem aqui, ali é BK, é o Burger King aqui Tá, então, eu quero um Big Mac Aí, tá bom, tá bom, Paulo, tá bom, tá bom Eu levo aí, eu vou levar dois, viu? Tá bom Tchau, falou Atrás do mais fiado do Habibis também Beleza, falou, tchau Tchau Nossa senhora, essa Paula é foda, galera Que é Big Mac no Burger King, mano Mas tá de sacanagem, velho Tá tirando, velho Vamos fazer o seguinte, vou comprar um lanchezinho ali simples Eu tô ligado que ela gosta de frango Vou levar um lanche de frango pra ela, mano Esperar esses carros passados, deixa eu pôr o capacete aqui, né? Aí Vamos lá ver se meu filho tá lá de boa, né? Se ele não saiu Porque até o momento quando eu saí pra trampar aqui na oficina Eu deixei ele lá no... lá em casa, né? E ainda vai resolver esse problema aí, velho Pode ser uma história mal contada Vai que ele conseguiu também terminar a faculdade mais cedo, né? Nunca se sabe, eu não sei como fosse esse bagulho Quando eu fiz faculdade, né, mano? Eu vou conversar com ele certinho E aí eu vou ver se eu arranjo serviço pra ele Na oficina eu não vou conseguir arranjar serviço pra ele, tá ligado? Lá não vai ter como, mano Mas eu conheço os contatinhos aí que... Que... que vai me ajudar a arranjar um trampo pra ele Não só um trampo, né? Ele vai ter que comprar um carro Agora na parte de casa, assim, eu vou deixar ele morar comigo, mano Até ele se amadurecer, se acostumar de novo com o Brasil Porque ele tá se acostumado lá com os Estados Unidos Sei lá onde ele tava estudando, mano Então ele tem que se acostumar aqui com o Brasil Porque o Brasil é meio intenso, mano Olha, esse maluco tá... E aí, tiozão, ficou olhando pra minha moto, rapá? Olha Tomou logo na orelha pra falar que a mão é seu otário, filho Ficou olhando pra minha moto, tiozão Agora eu vi, hein? Deixa eu colar lá em casa, então, pra... Pra ver o que chapinha tá fazendo, mano Foda que esse semáforo aqui nunca abre pra mim, mano Olha aí, ó Deixa eu ver Ó, abriu pra ir reto, vambora Vamos pegar a rua ali da frente A gente virar à esquerda e parte pro... Pra minha casa, mano Aí, partiu Ó, tamo chegando, hein, galera Mano, essa casa aqui, ó Tá vendo essa parte aqui, ó Ia ser perfeita pra mim, mano Que cabem todos os carros ali, tá ligado? Só que não tá vendendo Olha essa outra aqui também, mano Caralho, precisa de uma casa grande desse jeito, mano A minha é pequenininha, ó Aqui a minha, ó Cabe em um carro só, mano E uma moto Mas, irmão, cabe quase nada, né? Cadê o chapinha nessa bagaça aqui, hein, véi? Uai, o que ele tá fazendo lá, galera? Será que ele tá fazendo churrasco? Peraí Aê, mano Tirar o capacete aqui, né, véi? Ô, chapinha O que você tá fazendo aí, ô, Zé Ruelo? E aí, mano? Tô fazendo um churrasquinho aqui pra comer, véi? Eita, churrasquinho Ia te chamar pra gente ir lá no Burger King comer, caramba Opa, apaga aqui na hora, mano Então já para aí É, se bem que esses lanches aí, ó Deixa esses lanches fazendo aí Que depois a gente come também Que eu tô morrendo de fome, véi Beleza, mano Então vou lá Ô, essa música que você tava escutando aí, véi Acho que eu conheço ela, hein Qual banda que canta? Ai, mano A banda eu não sei Só sei a música, véi Eita, mano Acho que eu sei É, não É rock ou é eletrônica? Agora eu não lembro, hein O que que canta essa música aí? É eletrônica? É eletrônica, né Então eu sei o que é É caldo, solta essa porra Suíte, exa Aquela como não sai Aventura da perna, tá ligado? Ah, sim, sim Eu sei o que é É, mano? Ó, vamos lá no BK comer, então E depois eu vou levar você lá na sua mãe, viu O cara que quer conversar sério com você, cara Ixi, mano É, mas Você veio pro Brasil sem dar motivo Sem explicar pra ela Ela tá brava, fião Ela que ela ali tá brava, né Eu fiquei até esquecendo da veia, mano É, tio Não pode esquecer dela, não, fi Acho que é aqui, hein Ah, é aqui mesmo, hein É minha Esse BK aqui, chapinha Faz pouco tempo que ele abriu, cara É, mano Ixi, é muito pouco tempo Novidade aqui, então Oxe, novidade Geralmente vive lotada Acho que hoje tá vazio, ó Hoje tá tranquilo pra nós comer, hein Vambora, vamos lá pedir um lanche Eu tenho que pegar dois lanches, ó Me lembra que eu tenho que pegar dois lanches Vamos pra sua mãe E uma pra amiga da sua mãe, cara Rapaz, véi Caralho, tem um mulherão lá dentro, hein, véi Ué? Olha isso Bocotinha? Não, eu vou querer o número 11, tá? E acrescentar bíblicos, por favor Tudo bem Só aguardar, senhora Aqui, chapinha Pelo amor de Deus Nossa, mano Rapaz Gostosa Eita Ô, parceiro Firmeza? Firmeza Ó, irmão Eu vou querer o de sempre, tá ligado? Eu vou querer o número 10 ali, ó De frango Não, me vê 3 aqui ali, ó 3, número 10 Qual que você quer, chapinha? Eu quero O McDon'ts Ô, filha da mãe Quer Burger King Eu vou ser com ela Ah, tá Não vende Você dei, não? Não Ah, então pode ser um Burger Big Mac Ô, parceiro Me dê o número 7 pra ele ali, ó Aquele 7 ali, ó Pra agora ou pra viagem? Pra viagem Tudo bem, só aguardar Beleza, velho Valeu, tio Vamos esperar ficar pronta aqui então, né, chapinha Pra gente pegar o lanche e vazar, mano Ih, aquela cocota ali, mano? Cadê? É, ela tá esperando o lanche também, mano Eu quero umas ideias? Nossa, louco Nossa, mas é bonito, hein, velho Parceira, tá pronta aqui, ó Olha, ficou pronta pra ela, hein Tá rapidão o bagulho, fi Puxa Acho que o nosso vai ficar pronto também, mano Falta pouco Pega, mano Oxe Eu tenho que fazer o pagamento Com licença Oi, tia Tudo bem? Bem, e você? Muito melhor agora, né? É o seguinte, faz o seguinte, chapinha Leva ela lá fora Conversa com ela lá fora, mano Vou deixar que eu pegue o lanche ali Demorou? Eu tava afim de você mesmo, seu grosso De mim? Oxe Não, mas eu sou melhor Não, mas eu não entendi, galera Eu achei que ela tava conversando com o chapinha Por isso que eu pedi pra ela levar ela lá Eita, mano Tá de sacanagem Nem entendi Tá pronto, irmão Então pega o dinheiro aqui, compadre Pega o dinheiro aqui, ó Ah, não, não Faz o seguinte Como eu já como bastante tempo Você tá ligado quem que eu sou, né? Coloca aí na conta do chapaco Que aí eu pago no final do mês, mano Muito bem Fechou? Deixa eu pegar o lanche aqui Fechou Nossa, sei que lanche é um bonito, velho Deixa eu pegar aqui Aí, pega aqui também Aí Já era Ele tá pronto? Tá pronto, chapinha Vamos levar Você conversou com ela lá, mano? Vamos ver se a sacanagem Me deu bola, velho Aquele é tu, mano Ah, mas eu achei que ela queria conversar com você, tá ligado? Não comigo, mano Por isso que eu falei pra você ir lá com ela Vim aqui com ela aqui fora, mano Pra você se conversar Eu ia dizer que ia passar o cerão nela Mas ela não quis, né? Vixe, mano Caralho, povo estranho, né, velho Sobe aí, sobe aí Peraí, peraí Você sabe andar de moto? Tem, mano Então eu vou deixar isso no jet aí Mas vai com cuidado Essa moto é forte, hein, meu filho Eita Pregou um pouco o capacete aqui, peraí Deixa eu pôr o que é aqui, mano Aí Vai, vambora Ó, vai devagar, hein Segurou? Ó, você lembra da sua memória? Nossa, mano Nem lembro Então faz o seguinte Sobe aqui a rua, ó Esquerda aí, ó Vira a esquerda Vai devagar Vai devagar A moto é meio dura Eita Ó, por aí, ó Semáforo Ô, Chapin Você precisa tirar a habilitação de novo, viu, cara? Olha a moça aí, velho Pois é, mano Dá um corte giro aí Corte giro, corte giro Corte giro A habilitação que você tinha lá nos Estados Unidos Não é a mesma que aqui, não, viu? É diferente Não serve aqui, né? Não serve Você tem que comprar o carro pra você também, viu? Pois é, né? Tem que ir atrás de um, hein? Aí, vambora É reto? É, pode ir reto Vai reto, aí você vai virar a direita Depois da direita, você vira a esquerda E você só acelera Que a gente vai sair lá na casa dela Pode passar Pode passar Vai, vai, acelera aí É direita ou esquerda? Direita, direita, direita Agora você vira a esquerda lá na frente, ó Na avenida Ó, Chapin Você vai virar a direita ali, hein? Ó, vai devagar, hein, ô Pelo amor de Deus Nossa, galera Pensa no cara que tá fazendo Olha, olha, olha Eu falei pra devagar Olha aí o carro aí, ó Pode ir batendo Nossa, galera Pensa no menino que tá dando os arrastos de moto, velho O Chapin aqui, ó Pelo amor de Deus, aí Vai com calma, hein? Vai com calma, filho, ó Você vai reto Vira um pouquinho a direita aí, ó Agora tem que lembrar Achei aquela casa ali na frente, ó Pode ir reto Ixi, tá começando a chover Essa daí da frente aí, ó Essa daí mesmo Deixa eu abrir o portão pra você, pera aí Vai lá, vai lá Nossa, que chuva do caralho, mano Olha aqui, galera Pelo amor de Deus, tio Vai, Chapin, pode entrar Aí Vambora Paradinha Nossa Olha a paradinha Eita, rapaz Vocês vai ficar na chuva mesmo, filho? Ai, claro A gente não é de açúcar, não Ô, Chapin Ô, Chapin Ô, Chapin Põe a moto aqui debaixo Olha que chuva do caramba, velho Tá louco, mano Ai, vem, amiga Vem Vem aqui embaixo que tá chovendo pra caramba, velho Tá, que eu não posso nem dançar na chuva Ô, Paula, você pintou seu cabelo de novo, cara Ué, gente Eu sou uma camaleoa Eu troco de cabelo A hora que eu quiser Eu sou milionária Tenho dinheiro pra comprar tinta Vixi, aí que é foda É, mãe Aí, ô, 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 Paula Vê aí, seu filho aí, ó Ah Oi Oi, cara O que que você tá fazendo aqui, seu vagabundo? Eita, vim morar pra cá, Lora, mano Ah, vim morar pra cá? O seu vamo gastou no risco de dinheiro com você em faculdade nos Estados Unidos E a Ariu volta pro Brasil Watch Watch O Ariu voltar aqui pro Brasil E outra, ele voltou Ele nem avisou antes, não Ele avisou, ele já tava aqui no Brasil, viu? Só pra avisar É, fazer surpresa, né? Ah, surpresa, madafaka Surpresa, madafaka Surpresa a Ariu fazer quando eu pegar e eu arrebentar a You Face Tá? É Vai, filha Não arrebentei a You Face porque Ai, não, You, Ia, 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 Ia É, ela sabe um pouquinho de inglês Aí, arrebentei a You Face, sinal O pior é que eu não sei o que vocês estão falando, tá ligado? Mas eu tô concordando aqui, velho Ah, eu não lembro Ô, Paula, quem que é ela, Paula? Quem que é essa moça aí? Ah, essa aqui é a Bianca Ela é policial Ela é namorada do menino lá do Oliveira Ah, é Eu ia apresentar ela pro Chapinha, mas deixa quieto Nossa, é, que pena, né? Que pena É, velho Então É, eu não sabia que você tinha filho, não É, eu também não sabia, não Mas eu tinha esquecido Ela não tem um filho, ela tem um Deus grego, né? É, filha Nossa, isso aqui tem um Taval que tá dando aqui, velho Você acha que você é um Gode grego? Um Gode grego Nossa É Deus em inglês É, eu aprendi Vem cá Vem cá Ah, meu filho, eu tô com saudade Dá um beijinho Eita, rapaz É brincadeira, galera Ele tá tão bonitinho Esse cabelo, tá passando aquele real que eu comprei pra você, o Punhetex? Tô, tô Ô, Paula Ô, Paula, tá tão bonitinho Ô, Paula, vamos lá dentro da sua casa Tá chovendo demais aqui, velho Tô morrendo de frio, cara Vambora, vambora Hum, vamos lá, amor Vamos lá, vamos todo mundo lá Vamos todo mundo Vamos lá, vamos lá Vamos, faz aquele famoso chá quente, hein? Cadê o meu Big Mac? Nossa, ainda bem que a chuva passou, hein? Acho que foi só uma nuvem, né? Ai, dá bem, mano Pelo amor de Deus Ô, Chapinha, seu avô vai ficar muito chateado contigo, hein? É, como é que ele tá? Ah, ele tá bem Ele tá lá em Dubai Hum, é metido, né? É o Silvão, né, velho É o Silvão, tá foda É foda Mas é isso aí Ô, Chapinha, você lembra do Veste Bung? Lembro, mano Vixi, vai ser... Por que é que eu esquecer do véi? Então, qualquer dia eu vou levar você lá na casa dele, véi O véi tá véi, hein? Falar pra você Porra, mano Tá véi É? Vixi, tá véi pra caramba, véi Nossa, eu tô com a peninha dele Tadinho dele, né, ô Paula? Nossa Isso que é foda É porque meu pai, ele é muito rígido com o negócio de dinheiro Senão eu até emprestava um dinheirinho pra ele, né? Nossa, coitado Ô, Chapinha, falando em dinheiro Você já anda de bicicleta rebaixada? Não, mano, nunca vi isso Nem sabia que tinha Tem as moral de andar? Bora? Ué, vamos partir então Chega aí Ô, Paula Vou levar ele lá na praia Pra dar um peão de bicicleta rebaixada, viu? Você quer ir junto Ou você quer ficar aí? Não, não Vou ficar aqui ensinando a dança pra minha amiga Porque ela porque tem que seduzir o Oliveira Que dança aqui, ó? Verdade Eita Essa dança aqui, ó Vou mostrar pra você, ó Primeiro você tem que se concentrar Respira bem fundo Entendeu? Aí você canta assim, ó A paradinha A Eita, rapaz A paradinha A Olha só, amanhã é foda Deixa eu ver sua amiga aí Deixa eu ver sua amiga só pra fazer Vamos ver Ah, vai lá Essa daqui, ó Eu não consigo fazer que nem ela Entendi É porque tem que ter muito molejo, sabe? Não, então É, o que que acontece? Eu sou meio negra, né? Pra seduzir, né? Olha só Eita, rapaz Eu sou meio negra Então eu consigo fazer esse Demolado diferente Oi? Vambora, vambora Tchau pra vocês aí Tchau Vambora Vambora Ô, Chepeto, meu amor Fala Depois eu vou mostrar pra você Como é que a gente pisca com o bumbum Beleza Eita, rapaz Aí tá foda, hein? Chapinha, vambora, Chapinha Vambora Vambora que o clima aqui tá ficando louco Ô, Chapinha Sorte sua Que a Que a mulherzinha lá É namorada do Oliveira, hein, véi Sorte não Que pena, né? É, que pena, né? Se for ver Que pena, né? Caralho, véi Vamos entrar por aqui Pra gente sair lá do outro lado Vambora Vambora Ó, eu vou no jet agora Que pelo amor de Deus, hein Você não sabe o direito de não, véi Tá louco, véi Nossa, a Paula deve ter trocado de carro de novo, mano Certeza Ela tinha um jet agora Agora tem uma Ferrari, parece, mano Tem uma vanzinha Gostou de eu sentar, né? Ah, ela tem dinheiro, né? Deixa eu acelerar aqui, pô Eu preciso abastecer o carro A moto, véi Preciso abastecer a moto Abre o portão aí Pra mim, Chapinha Abre o portão aí Beleza Caramba, véi Eu vou ver, só Vou abastecer a moto Se der tempo A gente vai lá no bagulho de bicicleta, viu? Senão não tem nem como Beleza, então Segura o portão aí, ó Aí Vem Senão a gente deixa o bagulho de bicicleta pra amanhã Vai, sobe aí, sobe aí Calma aí, tio Calma aí Subiu? Vambora Vai Valeu, mulher Aí, a mulher, véi Vambora Vamos lá abastecer essa moto aí Nossa, esse carro capotado aqui, véi Olha, véi Eita Nossa, acho que sofreu um acidente aí Nesse meio tempo, hein, véi Aposto que foi quando começou a chover, hein Certeza, mano Vambora lá abastecer essa porra aqui, véi Ó, tô chegando nesse posto aqui, ó, chapinha Quando você for abastecer algum carro seu Você vem nesse posto aqui, viu? Beleza E fala que você é filho do chapaco Que aí o parça ali dá um desconto, mano Aí tem moral, véi É, deixa eu parar aqui Aí Ó, Oliveira Ô, moto aqui, moto aqui, ó Ô, Lajota, véi Ô, Lajota, é eu, viado Ó, viado Para aqui, ó Abastecece desse lado aqui, ó Vou parar aqui, ó, pera aí Deixa eu fazer a manobra Porque essa moto aqui é meio dura, véi Aí, aqui assim, ó Ê, rapaz Pode deixar aí mesmo Opa, eu vou jogar aí Não, sai da minha frente Vou colocar aí no cantinho Aí, pô, aqui, ó Aí, mano Parar certinho Aí Ô, amigão Ô, enche o tanque aí pra mim, cara Fazendo favor, mano Tá cinco contas, hein Oi, ô, Chapax Enche o tanque aí pra mim Fazendo favor, mano Beleza, véi Ô, e a gasolina Tá tendo aí, véi? Mano Gasolina só tá tendo aqui, véi Eu tô passando Os outros postos não tá tendo nenhum, mano Abou tudo na cidade inteira Só tá tendo aqui, mano Vai pra você E eu faço por 2,50 a gasolina Eu tô cobrando cinco aqui Porque só tem aqui, né, porra Não, tá certo Tem que ganhar em cinco, velho Ô, Lajota Tem loló aí, mano E aí, Chapax Ixi, e aí, Oliveira Tranquilo, cara Suado, mano Aí, ó, tá comendo penteado, mano Ô, Oliveira Ih, caguei esse milagre É meu filho, mano Porra, e aí, mano Tá caderninho É teu o quê? É meu filho Acho que você não chegou a conhecer ele Caralho Eu conheci ele, mas ele era pequenininho É, você conhecia É, mano Mano, ele cresceu pra caralho Ele me conhece, mano Ah, mano Ô, prazer, velho É, Chapinha, né É, mano Ó, Chapinhas aí, mesmo É, mano Parceria Caraca, mano Ô, Serginho Ó, passa Tá pagando um negócio lá Não, não, faz o seguinte Põe lá na conta ali Depois eu venho e finalizo Não, de bom, então Vou botar lá Ou melhor, você passa lá na minha oficina E pega o dinheiro lá Que eu tô sem dinheiro aqui, velho Não, eu acho que era pra que eu te perguntar, mano Minha mina falou que ia lá na casa da tua mulher Ela tava lá, mano Tá, tava lá As duas estavam dançando Paradinha, pisadinha Sei lá, velho Porra, é essa, mano Porra, é essa Pô, fiquei sabendo que vai ter uma parada lá Perto da praia lá, hein, mano De bicicleta lá, rebaixada Tô levando meu filho lá agora, filho Pra poder andar um pouco de bicicleta Ah, velho E aí, vamos lá, Lajota Tem as morais? Vai parar a bicicleta, bora Ô, Jubileu Cuida do posto aí, hein Vambora Faz o seguinte, então Vocês tem carro aí? Porque eu só tô de moto, né Não consigo levar vocês, mano Ah, eu vou de moto Vou de moto com o Lajota Então demorou Vambora, vamos partir Sobe aí É, o tanque não encheu muito não Mas até que dá pra andar, velho Acho que tá com algum probleminha Na bomba ali de combustível Não tá marcando certo aqui na moto, velho Espera aí, eles vêm lá Deixa eu ver Aê Vambora, gente Vambora Bora, bora Ô, Chapinha Você não lembra do Oliveira, não, cara? Não, mano Ele é policial Vixe, é mó treta, mano Ah, o Cabeça de Pica? É, ele mesmo Ah, mano Tô ligado, velho Até que eu tinha uma treta com ele Agora a gente é amigão, velho Nossa, mano Ah, agora tá cabelo também Tá Ô, Oliveira Bora um racha? Ah, se garante Opa, vambora Espera o Cimafo abrir aí, então Cadê o outro? Eita, vou apertar aqui na zona Ah, então vamos, hein Quero só ver se vocês aguentam Tá aí no grau, hein É, tá igual o poder aqui Não vai É nóis, mano Espera o Cimafo que não abre nunca, velho Ah, deixa ele tirando com a nossa cara Pra gente trocar de moto É, deixa ele ver, coitado Tá maluco Mas se bem que a sua moto é da hora, Oliveira Vamos embora Falou, soltado Nossa senhora Vai, motorzão Eita, segura, Chapinha Segura, Chapinha Segura Eita, caralho Segura que nós busco, ó Vai devagar Segura, Chapinha Segura Tô mal alcançando o outro, ó Ai, mano, batei com os cocos, velho Calma, calma, calma Eita Eita, vai, vai, vai Eita, eita, eita Nossa senhora, velho Rapaz, velho Nossa, diabos Nossa, mano Tá bom Ô, se eu não me engano Acho que vai Não sei se vai ser aqui Ou do outro lado, hein, mano Acho que Ah, já sei Eu acho que é pra lá, velho Mais perto do Piero, acho Ixi, mano Não sei, hein, velho Vamos dar um rolê aí Ver se a gente encontra esse lugar, velho Vamos lá Caralho Porra, mano Ô, sua moto tá andando, hein Olá, Jota Ah, essa aqui não é minha, não É do cara lá do poço Ah, pode crer A minha é aquela que o Oliveira Tô usando ali Ah, aquela fraquinha ali É, aquele bicho Tá certo Vamos tentar procurar ali o bagulho, mano Ô, a China tá chegando, hein, mano Totalmente Sim Pô, tem que deixar a moto lá atrás Nossa, bem lá atrás Não, lá naquele estacionamento Tá louco Acho que vai valer a pena Eu chapizar e gostar, velho As bicicletas bem loucas, mano Eu tô vendo Já tô vendo ali Olha aí as bikes aí, ó Ali combina comigo, amarelo, hein Já vai tirando o zóio, hein Ô, viva o zóio, hein Opa, boa tarde Nossa, mano Boa tarde Quem que tá comandando aqui, velho Eu mesmo É você mesmo Ô, parceiro, quanto tá com o tempo Pra dar uma volta de bicicleta aí, mano 50 reais por pessoa 50 conto? Caraca, mano Deve que eu te fazer uma pergunta Polícia paga? Paga Paga não Paga não Paga sim Paga sim Paga sim Ô, parceiro, tá o seguinte Eu tô melhor que ninguém, não, rapaz Então, tô aqui, parceiro Pega aqui, 50 reais aqui, ó Meu e do meu filho Quer dizer, 100 reais, né Meu e do meu filho aqui Paga a minha aí, lá já Qual foi, Oliveira? É o laranjado aqui Ô, Chapinha, vamos ver Escolhe uma bicicleta, Chapinha Escolhe uma aí Tem conta aqui, ó Meu e do meu filho Vou pegar azul aqui, velho Nossa, mano Olha que chave, velho Ó, mano Vamos pro rolê, vamos pro rolê Vou pegar a cocotinha aí, menina É, vai vendo aí Ô, Oliver, vamos andar pra cá Ô, Chapinha, chega aí Vamos andar aqui na praia mesmo, ó Olha, Oliveira Sai daí, paga, caramba, velho Vou dar um grau, hein Um grau de bicicleta ter uma caixada, velho Tá de sacanagem, hein, ô Se liga, ó Aprende, aprende, ó Vou dar um grau, ó É só ver, ó Aqui, ó Eita, caiu Nossa, mano Ralei Nossa Sorte, suco, você caiu na areia, né, fi? Dá bem, né, cara Ô, como que joga? Deixa eu tentar aqui, ó Ó, 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 ó Ih, vai cair, vai cair Vou nada, tio Você é louco, vai baixando Aqui é profissional, ó Ó, ó Ih, não deu certo, ó Ih, sabe? Meio pesadona, né, essa bicicleta aqui, tia Eita, ó Cuidado pra não estragar a bicicleta, hein, velho Ó o cara atrás de você aí, vai Vamos tentar aqui, ó Eita 1, 2, 3 e Ai Tá difícil de empinar aqui, velho Vamos ver como consegue aqui Aí, aí, aí Ó Eita, rapaz Eu não consigo, não, velho Mano, é difícil, velho Como vocês empinam com esse bagulho aqui, velho Ai, 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 ai Ah, mano, nós é piloto, né, tio Ô, cuidado aí, Chapinha Cuidado Mano, eu sou da Rocan, né, mano Não, eu consigo empinar de moto Eu consigo empinar de boa, velho Ô, Chapinha, cuidado aí, Chapinha, caramba Ai, 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 Chapada Você me empurrou, viado Ah, mano, ó Vocês querem ficar empinando do meu lado também? Vocês tá louco? Vamos dar um rolê aqui, suave, mano Vambora, acelera aí, ó Ó, se liga, hein Eita, que isso, mano Eita, porra Que foi? Ó, ó, o grau Eita Olha, mano Ah, aqui é na churrasqueira O freio tá bom aí, fi Rapaz Tá ligado, né, mano Tá louco, mano Não consigo fazer isso, não A gente tem que estar aqui, peraí Ih, não consigo empinar, não, velho É muito difícil, mano É muito difícil, cara Ih, tá caindo, ó Não dá, não, velho Tá louco, tem nem como A bicicleta não sobe comigo, não Nossa, as minhas passando rapidão aqui, galera Isso é louco, mano Nossa, aí, a mina tá daquele jeito Ih, ó, os outros caem, né Tá embrasada, né Onde, Oliveira? Tenta empinar aí, deixa eu ver Ah, vamos lá, ó Tentar de novo, calma aí, ó Concentração Vamos ver Ó, eita, porra Cara, tem que pegar velocidade, mano Essa bicicleta é igualzinha a minha, mano Tem aquela sal que tá aqui, não, velho É Olha aí, ó Ai, não foi Logo, não veio mais nem fudendo Aí, 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 aí Olha, olha É, eu sou o rei, hein Você tá louco, hein, tizão Rei do grau, rei do grau Nossa senhora, parou longe, hein, filho Caralho, machucou aí, cara Rapaz, daí se machucou, mano Nossa, mano Vocês estavam tendo sorte, vocês estavam caindo na areia, filho Essa é a sorte de vocês, mano Ó, ó, o grau, ó, o grau Rapaz Deixa eu ver, manda o grau de novo aí Deixa eu ver, manda o grau de novo aí Vamos lá, deve ter que pegar Nossa, eita Nossa, levanta aí, velho Nossa, levanta aí, velho Tá de novo, tá de novo Eita, velho Ó, ó, o Oliveira, gente, vai, mano Tá louco, ó, me ensina a empinar, Oliveira Não consigo, não, velho Ó, tem que concentrar, mano Prende a respiração Ah, mas não tem como Eu consigo dar reação Cadê o chapinho? Vamos ver, chapinha Vai lá, empina lá Vai, pega a minha aqui, ô Deixa eu ver Vamos ver, deixa eu tentar Na sua, aí Não, sai daí, chapinhas Daí é minha, vai, vai, vai Vou pegar a do chapinha aqui Vai, vai, chapinha Vai na minha lá, vai na minha azul lá Vamos lá, vamos lá Vou tentar isso daqui, galera Vamos ver se isso daqui tá indo Ah, do chapinha eu consigo também Ó, ó, ralando Ralando tudo, filho Aí, manja, né Ó, ó, aqui, ó, ó Nossa, quase, hein Cuidado aí, velho Calma, calma Como que você quase me empinar Como que eu não consigo, não, velho Depois tu pula e joga pra trás, entendeu Entendi, mas é difícil, mano Aqui Ó, 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 ó Nossa, quase, velho Tá louco Vamos ver, ó Nossa, olha Tem pneu pra caralho, velho Rapaz Vamos embora, vamos embora Olha isso daqui Olha o Oliveira, gente Que vai Caralho, tio Caralho, Oliveira Tá bichão mesmo, hein É, é o gringo, tio Rapaz Então, galera, é isso aí Se vocês gostaram desse vídeo Deixa aquele like fortalecer, tá ligado Se inscreve no canal Se não é inscrito Quem participou esse vídeo aqui Foi o Alan Foi a Bia Foi a Bia irritada Foi o Hilário VTK Wanted, dá um salve aí E aí É isso aí O canal desse tá aí na descrição Valé, fortalece, se inscrevendo Tamo junto, fechou Um forte abraço pra vocês Até o próximo vídeo Falou Ó, a praia tá lotada, hein, velho Vai deixando o like E valeu por compartilhar Vincenor Eu sou vincenor Pra chegar aqui Só Deus sabe o que fazer E aí E aí